Fala aí, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, lindo e maravilhoso. Olha, antes mesmo de começar esse vídeo, eu gostaria que vocês deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, se você ainda não for inscrito. Olha que essa casa que está aparecendo aqui, vocês lembram o Glacane que eu vos mostrei, né? Olha, eu fui atrás do dono dessas obras todas e encontrei, mano! Transcrição e Legendas Pedro Negri Essa é a casa que está à venda, vou mostrar agora aqui por terra com mais detalhe, para vocês verem como é que é. A casa está à venda a 8 milhões de Kwanzaa, mano! E isso eu não vou dizer que é inacabado, a inacabada é que vocês costumam ouvir ou dizer aqui no canal, não tem quintal, não tem esses muros assim levantados, Não está robocado por dentro e por fora, e por fora também não está pintado. E por outra, essa já tem o teto, só no teto, essa falagem é de quase um milhão de Kwanzaa se for para contar com os ferros e tudo mais. Vou vos mostrar, as inacabadas são aquelas que estão lá atrás, já vou vos mostrar agora com o drone. Então, vamos entrar, já tem aqui o agradecimento e lá dentro tem o pedreiro que o dono disse que não, eu não vou conseguir tarôs aqui na obra. Eu vos disse que eu só tenho tempo nos feriados e finais de semana, então hoje é dia 2 e vim aqui para gravar. Como ele não tem tempo, porque foi cobrir as outras coisas que ele tem a fazer, eu vim aqui para vos mostrar esta casa, porque ele deu a minha autorização de mostrar, já me deu os preços, conversamos, fizemos um briefing. Essa é uma casa inacabada, já vou mostrar daqui a pouco, mas vamos aqui entrar para falar com o pedreiro. Bom, irmão, como é que é? Tudo bem? Está tudo fixe, né? Sim, sim. Você é o pedreiro então? Sim, sim. O cara que fez essa obra? Eu gostei da obra, sim. Como é que é? Nos apresenta aqui essa casa, como é que tem construída? E o local onde nós estamos, nós estamos na parte da cozinha. Ok. A cozinha, a parte da cozinha. Essas portas de fundo, né? Sim, sim. Portas de fundo. Tem a parte de trás. Já. Tem a avidação de terreno, toda assim. Está nas... Outras estão na parte, estão nas cinco fiadas. Outras tem três. Sim, sim. Aquela já é uma outra residência. É uma obra inacabável, assim, umas residências novas. Já, já. Então, esta aqui é a residência de demonstração que está acabada, que é concluído com três quartos. Está aqui. Essa é a porta de trás, desse frente, né? Essa é a porta de frente, aí já é a rua. Essa é a porta, a porta principal. Aqui está a sala, já toda revocada, né? Aí cima não está, claro, porque o sábado tem teto falso. E aí... Neste momento, já vai se dar o acabamento da obra. Aqui não se deu o acabamento, porque está se fazendo também as outras obras, mas... Essa é uma casa de demonstração ainda. Então, podemos ir ver os quartos. São três quartos, os dois suítes. Por exemplo, este aqui, este quarto, é o quarto de visita. Este quarto de visita. Ok. E a seguir, este outro quarto, é o quarto dos casais. Do casal. Ficou com uma suíte. E a mesma casa de banho também aqui, é maior que as outras leis dos Angos. E a... Este é o quarto. Este é o quarto. E temos a seguir. E a seguir tem o quarto das crianças, que também é constituído por uma casa de banho maior. Sim, essa casa de banho que dá para... Esse é o corredor da sala. Aqui, se você tiver só, tipo, dois rapazes, aqui pode usar como quarto das visitas. E aqui, as duas crianças podem dormir aqui. Estou voltado. Dormir aqui, alcançar. Ele também espaçou. Cinco por cinco. Exato. Ok. O quarto é cinco por cinco? Sim. Ok. Que bom. Valeu, valeu. Olha, o teto já tem o jarcão. Já está tudo. Já tem o jarcão. Só vai se precisar, como é que chama-se, aquele que é para estar para aqui em cima. A caída. E tem umas próprias chácas, aquelas chácas são 10 de 10, não, 6 mil. Se você consegue comprar para vedar aqui, essa parte aí. E aí. Então, está roubocado. Só falta colocar também a fiação. A fiação do quê? As tomadas. As tomadas, por exemplo, vai precisar colocar aqui os fios, né? Exatamente. Então, é uma casa que... As cozinhas são tão espaçóis, que podem fazer tudo um pouco da... Tem a refazão na úmida. Sim. Por exemplo, a arca, as leiras... Uhum. Tudo aqui chega, as pastuleiras. E aí, ela é espaçosa. Vamos ver aqui uma casa inacabada, como essa já tem teto. Vou ver aqui uma casa inacabada. Para ver como é que é também. Como você vê, pessoal? Olha, aqui a área é 20 por 20. As casas inacabadas aqui estão a 7 milhões de Ticuanza. E você vê, ele já tem praticamente quase tudo. Tudo a nada. A casa modelo, que vocês viram aí, está saindo um preço favorável, mano. 8 milhões, você consegue comprar aquela casa. Quem me contactar o mais rápido possível, eu vou dar o número do dono desta casa. Essa aqui é para falar com ele e acertar, mano. É no Glaquene. Glaquene. Entendes? Glaquene. Zango Zero. A área nobre. Esses vídeos que eu estava mostrando nos últimos dias, mano. Logo, você pegar o desvio do Zango, anda só um pouquinho, entra. Você vai chegar até aqui. No outro lado, está a área mais nobre. E essa aqui é a área que eu vos disse, que era tipo dos Marimbondo, mano. Aqui não tem como você não errar comprando casa aqui, sabe? É porque é uma área muito, muito boa. Viver aqui é melhor do que viver no Zango 2. Porque o Zango 2 é mais distante. É melhor do que viver no Zango 1. Porque o Zango 1 é mais distante daqui. Apesar de que vocês tenham a rua principal de Pozentras, você está vendo? Mas ainda assim, quem está no Zango 1, yeah. E aqui eu preferia, eu, na minha opinião, eu prefiro viver aqui do que viver no Zango 2, Zango 3, Zango 4, yeah. Zango 8 mil, esquece mesmo. Por quê? Porque aqui, as casas aqui, me parece que são pessoas que têm dinheiro. Eu não queria falar isso aqui no canal, mas eu vou falar. Olha, os quintais são tão grandes. Não é quintal 15 por 15, aqui é 20 por 20. A sala é maior, o quarto é maior e a cozinha é muito, muito mais grande do que aquelas outras cozinhas que nós estamos a ver nos outros condomínios que eu já apresentei aqui no canal. Preços, eu já disse, aquela casa que eu vos mostrei está a sair a 8 milhões. É praticamente acabada, é só meter a instalação, as portas, janelas e já estás a viver. É muito mais acabada do que essas casas inacabadas, né? Que nós costumamos haver aqui. Já tem teto, já tem agradiamento. E é isso. Tá aí. Como você vê, essa é a sala. Muito grande, mano. Como você vê, muito grande. E a cozinha é essa que está aqui. É esta. E aqui tem... Esse aí. É o quarto de banho, quarto das crianças. Mais um quarto aqui. E um quarto, um quarto. Esse lado também é o quarto. E aí é a casa de banho. Essa é a porta dos fundos. E aí tem essa casa modelo que está aqui. E você pode pagar a 8 milhões. Então, se vocês gostarem dessa casa, querem comprar o terreno aqui, querem comprar a casa aqui, basta ligarem para o número que está a aparecer aqui na tela. E nós vamos, com certeza, lhe indicar a pessoa que está a vender. E é isso, né? Ficamos por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo com os teus amigos. Estamos juntos. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.